Chegou o último vídeo da série de 6 vídeos e hoje vamos falar sobre edição de fotografia no Instagram E editar no Instagram é favorável porque o Instagram tem sua plataforma de edição Então quando você edita e publica sua foto você não perde qualidade nenhuma Então por isso eu gosto de utilizar o Instagram para editar minhas fotos Então normalmente faço a foto crua, deixo a foto comum e vai para o Instagram e lá eu faço tudo que eu tenho que fazer E se você ainda não viu os vídeos anteriores, essa série são 6 vídeos, esse é o sexto vídeo Os outros 5 vídeos vai estar na descrição Se você ainda não viu o último vídeo vai estar aparecendo aqui no card que é como fazer fotografia com o celular Então vai lá ver esse vídeo antes de ver esse da edição que vai ser melhor para você Então é o que eu recomendo, corre lá, assiste o outro e depois você volta aqui Então bora com o meu Instagram Então estamos aqui, eu vou selecionar essa foto Vou escolher a que eu achei melhor e pronto, vamos lá Escolhi agora a opção luminosidade, eu vou jogar no máximo, vou jogar no mínimo E vamos ver o que fica melhor Nesse caso aqui, como eu usei o ring light bem em cima Eu até vou deixar talvez a luminosidade um pouco negativa, deixei menos 6 Esse ajustar é para girar a foto, eu vou deixar normal, não vou girar nada Agora vamos na opção contraste, tem que ter muito cuidado com a opção contraste porque ela é muito forte, é muito agressiva Às vezes você deixa tipo mais 10 e já fica muito escuro os pretos, acaba alterando o degradê Nesse caso eu deixei menos 17 o contraste Agora a estrutura é como se fosse um contraste, só que com mais nitidez Deixei bem pouco Agora a temperatura, é se a foto é mais quente ou mais fria Se fica mais azul ou mais laranja Nesse caso aqui eu vou deixar um pouquinho negativo, não muito, menos 10, menos 15 A saturação é se a cor é mais intensa ou não, eu deixei um pouco negativo Para quebrar um pouco o laranja da pele Agora realce, realce é muito importante, que é as altas luzes, onde tem mais luz na foto Ele vai estar aumentando ou diminuindo É muito bom quando aplica para mais, que o degradê ou fade vai ficar um pouco com mais luz Só que tem que ter cuidado porque às vezes a pele também pode acabar ficando muito clara Isso não é tão bom As sombras É importante aumentar um pouco as sombras Se a foto estiver muito escura, quando você tira uma foto fora da barbearia Às vezes não é necessário Nesse caso aqui, deixei mais 13, mais 15, mais ou menos Que já ficou bacana Isso aqui é vinheta, eu não costumo usar Agora a opção definir é muito bacana Não sei se no seu pode estar como nitidez Isso é muito bacana, dá uma diferença bem grande Estou jogando lá no máximo para você ver como que fica, mas eu nunca uso isso Eu uso na média de 30, 40, depende da foto Depende do que a foto pede Nessa aqui eu vou deixar, deixa eu ver, acho que 40, 30, 40 já é o suficiente Esse looks é uma opção que tem lá em cima, tipo uma varinha mágica E às vezes é bom, testar às vezes fica bom, às vezes não, é questão de teste Então é isso que ela já foi, já ficou concluída Agora eu vou escolher outra foto aqui Estou passando bem rápido o vídeo Que é para não perder tempo mesmo É para ser uma dica rápida Só para mostrar o que vocês podem fazer O que você pode fazer no dia a dia Não tem segredo nenhum também É questão de tentativa e erro Gostei bastante dessas fotos Mas essa aqui do degradê é a que eu mais gostei Fora da barbearia É a mesma coisa, luminosidade Deixei um pouquinho negativo Agora eu vou mexer na... Agora eu vou mexer na saturação Até estou pensando, talvez, em deixar essa foto preta e branca Ainda não sei Vamos deixar assim por enquanto, um pouco negativo Agora o realce, que é o que eu falei das altas luzes Tem que ter cuidado, porque no pescoço dele está vendo que a luz está mais forte Deixar o realce positivo Vai acabar aumentando mais essa luz no pescoço E não é bom Porque na hora da foto eu tinha que ter clicado no pescoço Para o celular ver onde estava mais claro As sombras Igual eu falei, fora da barbearia não costuma aumentar muito Eu deixei mais 20, mais 28 mais ou menos Já foi o suficiente Agora o definir, que é muito importante o que eu disse Dá um up na foto Que é a nitidez, ajuda muito A varinha mágica que eu falei novamente O looks Fica lá em cima Às vezes é bom testar, fazer um teste Às vezes ela ajuda, às vezes não Não custa nada tentar e ver o que ela vai oferecer A saturação Acabei decidindo que eu vou deixar a foto preta e branca Joguei a saturação tudo para o menos 100 Para ficar totalmente sem flor E é isso Esse desvanecer É como se fosse quebrar os tons pretos da foto Às vezes é bacana Às vezes acaba ajudando Então pode fazer um teste também Quando você for editar a sua foto E é basicamente isso A luminosidade Talvez valha a pena aumentar um pouco Mas nesse caso não é necessário E é isso A foto antes e depois Está pronto E se você ainda não me acompanha no Instagram Acompanha lá Arroba Adri Barbeiro Espero que tenha te ajudado de alguma forma Não tem segredo nenhum Questão de tentativa e erro De aumentar e diminuir Ver se precisa de iluminação ou não Ver se precisa de contraste De estrutura De definir De nitidez É sempre bom Fazer isso Jogar lá em cima Depois abaixar Porque às vezes a foto com mais iluminação Fica melhor E você nem se atenta a isso Então Se você está fazendo uma foto Para promover Se fez um corte bacana E quer fazer uma edição bacana Vai no Instagram Utiliza Essas dicas que eu te dei Porque eu tenho certeza Que vai dar um up nas suas fotos Vai chamar mais atenção E fazendo isso Você já vai estar na frente De muitos profissionais E Fico feliz por você estar buscando conhecimento Que isso já te deixa na frente De muita gente Esse É o sexto vídeo Da série dos seis vídeos Mas Fica de boa Que tem muito conteúdo Vindo por aí Espero de coração Que tenha gostado Espero que tenha te ajudado De alguma forma E logo tem mais vídeo Logo tem mais conteúdo Tamo junto Tchau 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 Tchau